E beleza, galera, pra tá pegando o item da Thumb, lembrando que eu já postei uns 4 vídeos, eu acho que uns 4, 3, sei lá, mano, ó Eu tô postando aí, mano, então pega os desgrados que eu postei aí Seguinte, pra tá pegando esse item aqui, você também vai precisar de tá jogando partidas, beleza? Porque jogando partidas, ó, você vem aqui, ó, nessa barrinha da direita aqui, ó, mano E você vem aqui no... nos emblema aqui E aqui tá a prancha aqui, ó, mano Tá falando de level 10, beleza? Então, mano, eu tô level 3, né, cara? Infelizmente, nesse vídeo aqui, não vai dar pra eu estar pegando, porque esse jogo aqui também tá errado de subir de nível Mas pra você tá ganhando level aqui, é só você tá jogando as partidas Você pode tá jogando 2v2, ou você pode tá jogando 1v1 Uma coisa que funciona também, galera, é você entrar com o seu amigo, mano Assim, você e o seu amigo entram aqui no 1v1 E seu amigo deixa você ficar ganhando, que daí você vai ganhando partidas Você vai tá ganhando outro item grade também E também você vai tá ganhando XP e dinheiro, beleza? Esse... Eu achei até agora o método mais fácil, né? Porque eu não explorei muito o jogo, beleza? Então faz esse método aí, mano Que assim que você pegar o level 10, você vai tá ganhando o emblema E vai tá ganhando o item, beleza? Lembrando que é uma prancha pra você tá colocando as costas Deixa o like, se inscreve Tem muito vídeo no canal aí, mano, ensinando se você tá pegando os outros itens grade, beleza? Fica com Deus com Deus, até o vídeo Fui!